E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Meu nome é Larissa Miranda e no vídeo de hoje eu estou aqui no Millenia Plaza, um lugar incrível com várias lojinhas legais que a gente gosta, a gente ama. Então se inscreve no canal, deixa seu like, porque o tour de hoje vai ser aqui na Rose e vou mostrar tudo para vocês com detalhes. Então chega junto e vamos lá. Lembrando que aqui no Millenia tem várias outras lojas, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloca aqui que lojinha que vocês querem ver. Coloca aqui nos comentários que loja que vocês querem que eu faça um tour no próximo vídeo, tá? Aqui tem lojinha para a Noivinha, tem a Marshall, aqui tem várias lojas legais, tem a Dix, que é uma loja muito maneira, masculina, assim, na verdade é uma loja de esportes, né, que o Nicolas vai fazer um tour lá. Mas hoje eu vou entrar aqui com vocês na Rose Dress for Less. Para quem não sabe, está escrito assim, ó, vista-se por menos, porque é uma lojinha bem barata, só que tem coisas de marcas muito legais. Então assim, vale a pena explicar, porque muita gente conhece essa loja, mas muita gente não conhece, né? Essa já é a visão que você tem assim que você entra na Rose, é bem legal. Aqui, ó, já tem coisinha para o dia dos namorados, que na verdade aqui a gente chama de Valentine's Day, né? Ó, já tem coisinha aqui decorativa, tá vendo? Sempre que tem uma data comemorativa, por exemplo, ah, é Natal, aqui na frente vai ter coisinhas para o Natal. Então deixa eu mostrar para vocês aqui um monte de paninho de prato super fofo, né? Hum, gostei, Jesus te ama. Ó, 4,99 dólares, vem dois paninhos de prato, tá vendo? Dois paninhos de prato, o amor é paciente. Então, gente, deixa eu explicar para vocês um pouquinho dessa loja aqui, ó, tem muita roupa, muita roupa para lá também, tá vendo? Muita roupa para lá. E aí tem alguns tamanhos aqui assim, então, por exemplo, essa é small, né? Aí você vai ver coisinhas do seu tamanho. Aí aqui roupinha de atividade física, tá vendo? Para lá tem roupas para sair, enfim, roupas mais elaboradas. Aí tem os tamanhos aqui que você consegue ver. Então, assim, essa é uma loja que vão ter as marcas ali. Você não vai conseguir ver, por exemplo, uma mesma camisa com vários tamanhos diferentes. Não, vai ser um achado. Então tem muitas coisas de marca aqui, tá vendo? Uma blusa da Puma, por exemplo, por 13 dólares. Maneira, mas assim, se tiver o seu tamanho ok, se não tiver, vai ter outro modelo, entendeu? Mas o legal daqui é justamente isso, essa variedade de coisa. Para cá, tem muitas bolsas. Eu vou fazer um tour completo com vocês. Só estou fazendo um panorama para vocês entenderem. Ai, gente, já estou vendo um monte de bolsa que eu gostei ali. Para lá tem coisa para casa. Para lá, no finalzinho, tem roupas para homem, tem sapato. Muita coisa. Aquele paredão lá todo e coisa para casa. Assim, só coisa incrível. Aqui tem coisa para criança. Gente, tudo de bom. Essa loja é maravilhosa. Mais sapato aqui. Aqui é sapato infantil. E para lá, sapato feminino. Então vamos lá. Bora entrar aqui na parte de bolsa. Adoro. Vamos lá, gente. Para vocês terem noção, são várias. Está vendo? Várias araras com muitas bolsas diferentes. E só bolsas de marca. Maneira, sabe? Uma bolsa da Guess. 45 dólares. Olha essa daqui, gente. Todas as bolsas dessa marca aqui são extremamente lindas. 34, 35 dólares. Essa bolsa é linda. Normalmente o interior dela é bonito também. Cara, essa marca eu gosto bastante. Todas as bolsas dessa marca eu super levaria, sabe? Olha que bolsa linda. Linda. Amei, gente. Amei. E ela está custando, minha gente, 40 dólares. Outra aqui da Guess. No vídeo pode parecer que ela é um pouquinho menor, mas ela é um pouquinho... Ela é maior, sabe? Maior do que parece. E ela está custando 50 dólares. Está um pouquinho mais cara do que o último tour que eu fiz aqui, mas também continua barato, né? Outra da Guess, 50 dólares. Dá para vocês verem que ela é um pouquinho rosinha. Ela é um rosezinho. Aqui tem outras bolsas. Nem tudo é de marca, tá, gente? Mas tem coisa de marca também. Uma bolsa da Puma. Simples, básica. 17 dólares. Steve Madden. Eu tenho uma dessa preta que eu comprei aqui há muito tempo atrás. O interior dela era vermelho, sabe? Essa aqui. O interior dela sempre é legal. Aí, no caso, o interior combina com lenço. Gente, essa marca aqui é maravilhosa. Alcinha de correntinha. Amei. 25 dólares. 25 dólares. Gas. Se vocês quiserem ver alguma coisa em específico, gente, pode colocar aqui nos comentários. 33. Steve Madden. Bolsa vermelha para quem gosta de dar uma diferenciada aí, né? Ó. Olha que linda. Fala sério se todas as bolsas dessa marca não são lindas, gente. Olha isso. Gente, lembrando que eu sou recém-chegada aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou mostrando tudo, muitas coisas aqui no canal pela primeira vez. Por exemplo, ah, fui no salão pela primeira vez. Tudo, assim, com olhos de recém-chegada, sabe? Então, se inscreve aqui no canal para você não perder esse tipo de vídeo. Se vocês querem ver, olha isso, minha gente. Olha, olha. Eu amo essas bolsinhas estampadinhas. Olha que coisa mais linda. Essas bolsas estampadas são lindas. Mas podem restringir na hora de você se arrumar, né? Mas 20 dólares. Eu super teria. Sério, eu super teria. Olha. É parecida com a outra, né? Tipo a branquinha. Mas eu acho muito fofo, cara. Ó. Não. Ó. Olha que coisa linda. Nossa, que linda, gente. Essa daqui. Textura dela é bonita. Basicona, né? Vai com tudo. 30 dólares. Essa tá linda. Ai, gente. Eu não quero ficar só mostrando bolsa. Mas olha isso. 31 dólares. E ela tá linda. Bolsa branca. Às vezes a gente quer o básico. Eu não tenho uma bolsa branca, por exemplo. Na verdade, aqui, gente. Eu sei como eu sou recém-chegada. Repito. Eu deixei muita coisa no Brasil. Eu não tenho quase nada. Eu escolhi peças específicas para trazer. Então, bolsa. Eu devo ter uma bolsa. Tenho até que comprar, inclusive. Olha isso. Essa aqui tá até com um chaveirinho. É pra mim isso aqui, né? LA Los Angeles, será? Bolsa da Náutica. Tá linda. Ó. 26 dólares. Só pra cima. Lá em cima. Tá vendo? Tem mais bolsinhas. Mais tiracolo. Ai, gente. Ó. Uma mais linda que a outra. Vocês estão vendo isso? Eu gosto muito. Aí tem essas bolsas maiores. Que eu super acho lindas também. Pra você levar em viagem. Nossa, aqui é da Tommy. Gente, no vídeo não sei se dá pra vocês terem essa noção de quão grande é essa bolsa. Ó. Tem um espelho aqui. Oi, gente. Olha só. Eu sou pequena, mas essa bolsa é grande. Olha isso. Vamos viajar, galera. Deixa eu passar pra vocês o preço dela. Essa aqui, grandona da Tommy, tá custando 43 dólares. E tem uma outra grande aqui também da Guess, que tá mais cara. Guess é mais caro aqui, né? Ó. Bolsinha assim, ó. Da Tommy. Linda. Não gostei da cor, mas... Ok. Uma laranja da Nautica. Laranja, né, gente? No comments. Deixa eu ver aqui. 16 dólares. Aqui, ó. São bolsas mais neutras. Dá pra ver que não tá com tanta bolsa quanto costuma ter. Mas tem bastante coisa. Então tem, ó. Uma variedade. A bolsa da Tommy também, caidinha aqui, ó. 29 dólares. Tem a bolsa da Aldo. Deixa eu ver quanto que tá custando aqui. Porque eu não sei se vocês lembram que no tour pela Outlet, eu mostrei essa bolsa aqui lá na loja da Aldo, lá na Outlet. E ela tá 30 dólares aqui. Ah, eu acho que tava um pouquinho mais caro. Steve Madden. Que bolsa linda também. Muito linda, gente. Ó, 30 dólares. Olha que linda, gente. Não conheço essa marca, mas eu achei chique, hein? Eu teria. Não me diga. 16 dólares. Olha, gente. Básica e bonita. Tem chapéu também, tá vendo? E aqui tem muita coisa de marca legal. Então dá vontade de levar tudo, né, gente? Ai, meu Deus. Que que é isso, gente? Essa marca me persegue, mas é muita coisa bonita. Olha isso. Gente. Eita, Brasil. Ó. Uma mochilinha também, tá vendo? Mochilinha da Náutica. 20 dólares. Tem outras bolsas aqui também. Essa loja, pelo que eu tô vendo, normalmente, né, eles costumam ter mais variedade. Então, por exemplo, aqui normalmente fica com muita bolsa. Eu tô vendo que tá mais vazio. Até na parte ali de maquiagem, que depois eu vou levar vocês, tá mais vazio também. Então, de repente, já vendeu bastante, né, pós-natal e tudo mais. Ó, muita bolsinha, assim, também, pra quem gosta, tá vendo? Ó, pra levar pra parque. É bem legal. Náutica. Tá custando aí 16 dólares. Muito legal. Olha que bonitinha da Náutica. 16 dólares. Essa aqui ganhou um com o meu coraçãozinho. Eu vou deixar um like pra essa bolsa, gente. Muito bonita. Aqui tem mais mochilinhas assim, ó. Tá vendo? Tome, Aldo. Essa bolsa é bonita, né, gente? 30 dólares. Ai, minha gente, eu queria ter uma loja dessa dentro da minha casa. Pra cada dia usar uma bolsa diferente. Aqui atrás, como vocês podem ver, ó, tem mais mochilinhas assim. Que são incríveis, até pra passear aqui no parque. Então, você pode vir aqui e comprar e depois levar pro parque. Aí você bota um biscoitinho na mochila, né, minha gente? Ó, 34 dólares essa bolsa aqui da Tome. Tem umas outras assim, ó. Tá vendo? A Náutica bem bonita. Tem umas mais arrumadinhas que você pode levar na proposta de trabalho, né? Calvin Klein. Ó. Muita bolsa legal, né, gente? Steven Madden, que eu não vou mais falar dela. Porque ela não tá me patrocinando. Mas eu tô dando muita moral pra ela no nosso canal. Esse CER que a gente ama, né, gente? Eu levava muito nesse CER pro Brasil. Eu adoro essas que tem essa abelhinha. Que eu acho que fica tão bonitinho, ó. Essa aqui tá custando 11 dólares. Uma mini necessaire, né? Bem pequenininha. Mas, ó, tem várias, tá vendo? Eu acho que necessaire é tudo de bom. Tem essa daqui que você consegue colocar as coisinhas dentro. Tá 17 dólares. Tem outra que essa aqui é da Nine West. Que é um kitzinho, tá vendo? Não sei quanto custa. Mas, ó, esses organizadores aqui, gente, eu acho que é tudo de bom. Tudo de bom. Sério. Eu acho sensacional, ó. Tá vendo? Vários organizadores. Até isso aqui eu lembro que eu já levei pro Brasil. Mas eu levei um todo preto. Tipo assim, sabe? Que eu colocava minhas pulseiras aqui. Eu sempre gostei de organizar assim. Então eu super levava dos Estados Unidos pro Brasil. Essas coisinhas assim mais decorativas. Mas que organizam. Já levei espelho, gente. Já levei tanta coisa pro Brasil. Aqui tem alguns produtinhos que eu não conheço muito. Mas eu sei que tem muitos produtinhos que são bons. Que às vezes ficam na promoção. Também tem produtinho de cabelo ali. Tá vendo? Ó, secador. Eu lembro que eu já comprei um kit aqui de fazer babyliss no cabelo. Super baratinho. Vem aqui, ó. Marca Daniela. Não sei se vocês conhecem. Mas parece ser bacana, hein? Quanto tá custando? 14 dólares. 15 dólares, gente. Um secador de cabelo. Legal. Uma escova de cabelo. 3 dólares. Um monte de escova de cabelo aqui diferente. Tá vendo? Tem esse babyliss aqui, ó. Tá vendo? Que ele tá custando 25 dólares. Tem outros modelos também. Tem uma pranchinha aqui. E tem produtinhos que vai ser mais achadinho. Ou pra quem conhece, sabe? Tá vendo? Que eu não conheço muito. Vamos falar um pouquinho sobre sapatos, minha gente. Então, aqui, ó. Você escolhe ver o seu tamanho, né? É melhor, assim, se você não souber não entender do tamanho, você bota no pé e vê o que que cabe. O meu tamanho, eu acho que era 5,5 ou 6. Mas eu acho que é 5,5. Ou 5. Não sei. Não tô sabendo ainda, não. Mas aí você vai ver o seu tamanho. Pra lá tem mais, tá, gente? E aí você vai ver vários sapatos diferentes, entendeu? Vai na área que tem o tamanho que você quer e vê os modelinhos que estão disponíveis. Então, por exemplo, ó. O meu tamanho, no caso, tem esse tênis aqui da Náutica, tá vendo? Bonitinho, né? Deixa eu ver aqui. Tá sem o preço ele. Mas tem botinha, tá vendo? E tem... Não pense você que são marcas aleatórias, não. Também tem muita marca boa, tá vendo? Ó, gente. Olha que gracinha. E tá 23 dólares. Básico, né? Tá com uma boa. Calvin Klein, tá vendo? Tem umas marcas que eu não conheço, mas... Jones. Eu não sei se é conhecido, mas tá 17 dólares esse modelinho aqui. Pra cá tem chinelinho de dedo, tá vendo? De marca também, ó. Calvin Klein. Não faço nem ideia de quanto seja, gente. Ó, 15 dólares. Um sapatinho da Calvin Klein. Eu lembro que eu já comprei os negocinhos assim, ó. Pra usar em casa. Da Guess, na época. Ó, tá vendo? Da Tommy. Deixa eu ver o preço. 15 dólares. Tudo gira em torno disso também, tá vendo? Ó, 15 dólares. Calvin Klein. Tem uns modelinhos diferentes, né, gente? Ó. Parte de baixo toda. Tem... Ó, tá vendo? Só pra vocês terem noção de como que a parte de sapato é grande, tá, gente? Ó. Com certeza vai ter o seu tamanho aqui. E modelos, né, diferenciados. Olha esse tênizinho que gracinha da Calvin Klein. Steven Madden, gente. Nem é só bolsa dessa marca que é boa, não. Olha só. Olha esse sapato que lindo. Eu não sou fã do stress, né? Mas, ó. 40... É... 50 dólares. Chique. Lindo, né, gente? Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha. Essa aqui é da Michael Kors. Ó. 70 dólares. Tão vendo? E esse sapatinho aqui da Calvin Klein. Muita coisa legal. Tênizinho básico da Náutica. Ó, tem tipo um... Ó. Tipo Jordan. Da Puma, tá vendo? Lindo. Da Náutica. Azulzinho com branquinho. Lindo, lindo, lindo. Muita coisa legal, gente. Ó, tem uma partezinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que tem produtinhos de cabelo, tá vendo? Ó, pregadeirinha. Muita coisa legal. Presilha, xuxinha. Dá pra vocês verem. E é bonitinho assim, tá vendo, gente? Às vezes você vai pro parque, vai passear aqui. Já tem uma proposta mais bonitinha pra prender o cabelo, tá vendo? Olha aqui. Tipo mate. Tá vendo? Deixa eu ver o preço. 5 dólares. Xuxinha também. Muita coisa legal. Tem arquinho. Aqui, ó, gente. Tem muito brinquedo, tá vendo? Muito brinquedinho. Pra criança. Muita coisa legal. Aqui já tem mais coisa de papelaria. O amor é paciente. O amor é gentil. Olha que lindo, gente. Eu adoro essas coisinhas de papelaria. Olha só. Tipo um... Não é um planner, não. Mas é um diário, né? E se você procurar, você sempre vai achar coisas legais, assim, com inscritos legais. Ó, gente. Muita coisa legal aqui de papelaria. Eu acho legal, ó. Álbum. Aqui tem muita coisinha pra casa, tá vendo? Ó, essa parte toda de coisa pra casa, de itens pra cozinha. Olha que gracinha, gente. Esse copinho decoradinho. Ele tá custando 6 dólares. Ó, olha que gracinha. Aqui, ó. Lembrancinha. Aqui é mais coisa pra casa. Tem muita coisa pra casa aqui legal, sabe? Kitzinhos legais pra você presentear. Ó, pra brindar. Paninho de pratos. Ó, esse aqui eu acho muito legal. Acho que eu vou levar, hein? 6 dólares até pra proteger o copo assim, né, gente? Acho muito legal. Só não gostei. Agora, acabei de ver que tem o mamão aqui. Não gostei mais. Esse daqui tá mais bonito. Ó, neutro. Ó, 7 dólares. Chique, né, gente? Achei chique. Ó, esse aqui veio numa caixinha, tá? Deixa eu ver quanto custa. 7 dólares. Tem talher, tá vendo? Larissa, mas a gente não quer levar talher pro Brasil. Ah, eu levava, gente. Eu não levava talher, mas eu já levei prato daqui pro Brasil. Eu já levava esses negócios de madeira. Sério mesmo, gente. Eu era louca. Levava tudo que eu via pela frente. Achei legal, tô levando. Olha que linda. Ó. Olha só, gente. Quanta coisinha decoradinha. Ah, fala sério. Fala se não é fofo. Debaixo do mar. Muito legal. Tem muita coisinha decorativa legal. Ó. Deu pra ver direito não, né? Olha só. Olha que kit mais lindo. Ai, gente. Ó. Olha que lindo. Muitos itens de decoração, assim, bem bonitos, tá vendo? Aqui tem alguns tapetes, tá vendo? Abençoado. Aqui tem tipo um joguinho americano, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro João 4, 19. Achei lindo, hein, gente? Esse aqui é tipo um joguinho americano, só que tá vendo, ó. Simplesmente abençoado. É isso. Simplesmente abençoado. Aí tem vários aqui, bem bonitos. Vocês estão vendo? Deixa eu ver o preço. 8 dólares. Aí aqui tem uns joguinhos. Eu não sei se é cortina. Eu acho que deve ser coisa de mesa, né, gente? Ó, toalhinhas ali em cima. Muita coisa legal. Dá vontade de levar tudo, né? Olha esses quadros aqui, minha gente. Uau, deixa eu ampliar isso aqui pra vocês terem uma noção. Quanta coisa legal. Tem coisa aqui que vai ser mais um achado, né? Porque você tem que ficar fuçando pra ver, por exemplo. Ah, qual é o quadro que tá aqui atrás? Bonito. Estão vendo? Muitos quadros legais pra decorar a sua casa. Eu acho muito legal você levar a decoração. A decoração que dá pra você levar, obviamente, né? Porque nem tudo dá pra você levar. Nossa, muito bonito. Quarenta dólares. Uma decoração bonita. Ó. Muita coisa de decoração maneira, legal, sabe? E barata, gente. Porque no Brasil você vai comprar o item de decoração assim. Ó. Dezenove dólares. É, dezoito dólares. Tudo bem que esse aí tá um pouquinho extravagante, né? Mas às vezes você vai comprar o item de decoração no Brasil e você paga caríssimo. Não é menos que duzentos reais. Ó. Ore menos e se preocupe... Meu Deus. Ore mais e se preocupe menos. Legal, né? Lindo, gente. Nossa, um monte de objetos de decoração assim. Um mais lindo que o outro, gente. Olha isso. É uma coisa mais linda que a outra. Olha esses objetos de decoração, minha gente. Vocês terem noção que aqui tem de tudo. Aqui tem até o me dá um chicletão. Gente, imagina você decorar a sua casa com objetos assim pagando barato. Treze dólares. No Brasil isso aqui seria o quê? Fala aí. Coloca aí nos comentários. Cento e noventa e nove no mínimo. Até o toque. O negócio é bom, gente. Olha isso aqui. Ai, que legal. Achei diferente. Treze dólares. Ó. Tem umas mãos assim. Um monte de objetos de decoração. Olha só que lindo. E barato, né, gente? Aqui o casal. Ai, que lindo, né? Dez dólares. O negócio é de qualidade, tá, gente? Não fica pensando que é vagabundo, não. O negócio é de qualidade. Ó. Olha quanta decoração legal, gente. Olha. Meu Deus, gente. Não dá vontade de levar tudo? E antes que eu morava no Brasil, eu já levava. Imagina agora, minha gente, que eu tô morando aqui. Se vocês quiserem acompanhar a minha saga, gente, que eu tô decorando a minha casa. Tô fazendo tudo. Então, faça esse convite. Estenda esse convite a vocês. Se inscrevam no canal pra vocês acompanharem a saga aí. Ó. Flor fake. Tudo aqui é fake, tá, gente? Nada de verdade, não. Mas, ó. Muito legal os vasinhos, tá vendo? Muito legal. Gente. Não tem como parar, né? Um monte de fruteirazinho. Que legal. Olha só. É tudo muito bonito. Você não vê a coisa assim. Ah, isso aqui é horrível. Tá barato porque é feio. Não. É lindo. As decorações são lindas. Olha só. Olha isso aqui pro banheiro. Olha isso, gente. Dá pra vocês verem o trabalho disso. Parece um mármore. O negócio, assim, é chique. Isso aqui é coisa chique. No Brasil seria caríssimo. 18 dólares. Você tem que entender que pra quem trabalha aqui, 18 dólares é como se fosse 18 reais, tá, gente? A gente tem que pensar, assim, ao invés de ficar convertendo. É lógico que se você tá vendo aí pra comprar, tá vindo em viagem, tá comprando pra levar pro Brasil, você tem que converter mesmo. Mas, quando eu falo que é barato, é pra você pensar com a cabeça de quem mora aqui e ganha aqui. Ó, tapete, quadro, porta-retrato. Ai, Brasil insegura. Ó. Nossa, olha só. Super delicadinho e muito bonito, né, gente? Olha isso. Ai, que gracinha, minha gente. Nossa, e o preço? Ó, beautiful. Seja você ou linda. Ai, que gracinha, né, gente? Velas. Uma mais linda que a outra, ó. Com C. Ó. Um monte de vela legal aqui, bonita. Vela é bom pra presentear, é bom pra colocar no banheiro. Olha que vela linda, gente. Aqui, dá pra colocar lá na minha cabeceira, mesa de cabeceira. Ah, é muito legal, gente. Fala se vocês não gostam dessas coisas assim. Eu sou apaixonada. Tapetes. Uau, gente do céu. Muito bom. Nossa. Top. Dá pra dormir no tapete. Minha gente, ó, que tem de tudo aqui. Tem mala, tá vendo? Que tal essa parte aqui, gente? Olha só, esses tapetes são lindos. As estampas desse tapete. Olha essas cores. Gente, esse tapete é muito bonito. E os tapetes aqui são baratos, viu? Ó, 80 dólares. E esse tapete é um tapetão. É um tapetão. Barato, tá vendo? Ó, uma estampa mais bonita que a outra, mais chique que a outra. Um azul com laranja. Gostei. Olha, gente. Esses cestos assim, ó. Ai, que coisa mais linda. Gente, não dá. Nessa loja aqui, você passa o dia inteiro aqui. Gente, esse quadro aqui é com um quadro conhecido. Quem pintou esse quadro? Eu tô por fora, gente. Mas é um quadro conhecido? Eu já vi esse quadro várias vezes. Muito bonito, hein, gente? Nossa, que quadro lindo. 17 dólares. Foi Van Gogh? Foi Van Gogh, gente? O cara da orelha cortada? Eu não sei. Sou leiga. Ó, organizadores pra banheiro. Pra você organizar suas coisas também, ó. De cabelo. Olha só. Ai, gente. Me segura, Jesus. Ó. Gente, eu tô até me esquecendo de mostrar preço, né? Vamos mostrar preço? 6 dólares. Top, top, top. Tem espelhão. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o preço desse espelho. Ah, 19 dólares. Um espelho grande. Tem esse espelhão aqui de corpo todo, ó. Gente, esse espelhão aqui tá 60 dólares. Eu tô chocada. Eu vou levar. Eu amei. Olha isso. Ele é bonito. Vai ficar lá no meu quarto. Vou pedir pra Nicolas levar esse espelho pra gente. Gente, olha só. Espelhão de corpo todo. O que a gente tinha, a gente colocou lá na sala. Agora, vou levar esse aqui pro quarto. A gente comprou um espelho desse tamanho. Só que com a borda preta. Na Black Friday. Por 60 e poucos dólares no Walmart. E eu já fiquei toda boba. Gente, aqui tem um espelho mais bonito que o outro. Olha esse. É um círculo grandão. Ele tá 80 dólares. Ó, tem um espelhinho menor aqui. Tão vendo? Beleza. 25 dólares. Mas olha esse aqui. O formatinho diferenciado. 30 dólares. Mas esse aqui é bem grandão. Aí eu falei pra vocês. Comprei pra botar no quarto. Depois eu achei que ficou melhor no banheiro. Depois eu achei que ficou melhor na sala. Porque como o quarto tem carpete. Aí a gente tinha que ficar indo de sapato com carpete. Pra ver como é que tava de corpo todo. Então, enfim. A gente colocou o espelhão na sala. E aí agora a gente tá sem espelho no quarto. Sem um espelhão assim bacana, né? Então, depois vou tentar desenrolar com o negócio. Pra gente levar esse espelho aqui. Achei muito legal. Tem outros modelos. Tá vendo? Outras molduras, né? 70 dólares. Tem um ali que é até maior do que esse. Mas eu gostei desse daqui. 59,99. Muito legal. Tem outros itens aqui, ó. Que é pra casa. Tá vendo? Que legal pra banheiro. 8 dólares. Tá vendo? Só que esses aqui. A maioria você pendura no chuveiro. Tá vendo? Só que esse aqui é diferente. Gente, esse aqui é pra melhor. Esse aqui é melhor. Tá melhor do que a gente tem lá, inclusive. Ó. Tá aqui pra banheiro, gente. Pra decorar. É tudo muito lindo aqui, né? Você fica até na dúvida do que levar. Porque é tudo tão bonito. 6 dólares. Aí tem um kitzinho aqui, ó. Que completa. Aqui, ó. Tem cesto. Tem muita coisa, gente. Aqui tem toalha, cortina, edredom, lençol. E coisas de marca. Tipo da Nautica. O lençol tá vendo da Calvin Klein. Diferente, né, gente? No Brasil a gente não vê muito. Ó. Deixa eu ver o preço. Ó. 55 dólares. Olha que lindo. Ralph Lauren, gente. Nossa. Lindo, né? Diferente, né, gente? Não dá pra ver o preço. 70 dólares. Amém. Linda a cor, né? Então, assim, você vê que até as coisas aqui, até tipo o edredom aqui, são de marca, né? É, de marca, né? Tem nem aspas nisso não. Ó. Mais lençóis aqui. Ai, tem uns lençóis tão bonitinhos, né, gente? Olha só. Olha que gracinha, gente. Olha só que gracinha. 15 dólares. Lindo, lindo, lindo. Ó, muito bonitinho também. São lençóis mais delicados, né? Não fica aquela estampa assim. Você toma um susto quando você acorda. Muita coisa legal, ó. 30 dólares, ó. De Paris. Lindo, gente. Muita coisa legal. Tem coisa que não dá pra levar, mas tem muita coisa que dá pra levar, né? Olha essa almofada. Nossa, que almofada linda. Ela tá 13 dólares. Muito bonita. Ó, gente, aqui é a parte masculina. O Nicolas já fez um tour aqui, se vocês quiserem ver. Tem muita roupa de marca legal também. É aqui lá, da mesma forma que eu expliquei pra vocês. Então, assim, às vezes vocês vão ver uma roupa específica. E aí ela pode ser que tenha no tamanho L, mas não tenha no tamanho M. Então, aqui é meio que assim, ponto de estoque total, entendeu? Mas tem muita coisa legal. Roupa de marca, entendeu? Casaco da Puma, M, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês quanto tá custando. Olha só. Ele tá 20 dólares. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Ele era 55. Aí tá remarcado por 20 dólares. Bonito. Da Puma, né? Aí tem outras aqui. Eu não conheço a marca, mas pode ser que vocês conheçam, né? Aqui tem umas malas bonitonas, ó. 55 dólares. Olha, gente. Essa aqui, tá vendo? Eu não compraria só porque parece um trevo, né? Mas ela é 80 dólares. Bem grandona, bonita. Olha que gracinha. Aqui tem mais um monte de roupa de marca, tá vendo? Pra criança, olha só. 15 dólares. Aí vem três macaquinhos, tipo esse aqui, né? Olha só. Uma mais linda que a outra aqui é da Carter's. Olha só. Esse aqui é pra recém-nascido. Tá bem pequenininho. É um kitzinho com 5 carters. 28 dólares. Mas agora deve estar remarcado. Mas tem muita coisa da Carter's aqui maneira, sabe, gente? Olha só. Uma coisa mais linda que a outra. Ó. Olha só. 12 dólares. Um kitzinho com 4, tá vendo? 5, né? 5 pecinhas. Muito legal. Olha só. Dino. Olha só. 9 dólares. Tá vendo? Ai, muita coisinha legal. Aqui é pra menino. E do outro lado é pra menina. Pra meninas agora. Deixa eu mostrar. Olha que gracinha esse casaquinho. 3 dólares. Que loja é essa? Little Me. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço. Mas olha só. Tem um vestidinho aqui muito bonitinho. Ai, gente. Para, né? Para, né, gente? Uma coisa mais linda que a outra. Olha quanta coisa linda pra criança temos aqui, né, gente? Temos lacinho de 5 dólares? Temos. Temos um sapatinho maravilhoso aqui? De 5 dólares? Temos. Temos mais lacinhos aqui embaixo de 4 dólares? Temos também. Gente, que graça. Olha esse kitzinho aqui com 3 toalhinhas, gente. Sem preço. 8 dólares. Olha quanta coisa legal, gente. Olha quanto kit gracinha. Olha aqui pra menina. Olha que coisa mais linda, gente. Deixa eu ver o preço pra vocês. Olha isso. Ai, que graça, minha gente. Gente, ó. 9 dólares. Olha isso, minha gente. Olha isso que gracinha. Essa sainha com o lacinho combinando. Ai, gente. Para tudo. Para tudo. Olha que gracinha. Ah, que gracinha. Olha isso, gente. Ah, fala se não é uma gracinha, gente. Imagina só. Imagina só, minha gente. Deixa eu ver quanto que é esse kitzinho aqui, ó. 7 dólares, minha gente. Quando que no Brasil você compra menos, gente? Um negocinho por 7 reais. Não compra. Ó, muita coisa legal, gente. Muita coisa legal. E é de marca, assim. Eu não conheço, mas vocês devem conhecer. Ó. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse tour aqui na Rose junto comigo. Se você gostou, você já sabe o que precisa fazer, né? Deixe seu like, se inscreve no canal e assista, confira todos os outros vídeos da playlist aqui de Orlando. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo.